Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Não existe um mundoniense que não tenha, pelo menos, ouvido falar sobre esse local. Seja nos livros ou nas experiências que com certeza marcaram a vida de muitas pessoas, a Estrada de Ferro se tornou um espaço especial para os portovelhenses. E é por isso que o primeiro episódio do Vai Anotando te traz um spoiler de como está esse espaço atualmente, o que gera uma grande expectativa para a reabertura do local que está marcada para outubro deste ano. Maria Clara é uma das pessoas que está ansiosa para reviver as lembranças de quando era criança. Isso lá na década de 60. Nascida e criada em um bairro que tem tudo a ver com a famosa Maria Fumaça, ela relembra com carinho a infância. Nasci nesse bairro do Triângulo, minha casa é logo aqui à esquerda, moro no mesmo lugar até hoje, sou filha, neta e de ex-ferroviários, sobrinha de ex-ferroviários. A minha família, 80% são ex-ferroviários, uns já partiram, outros não. O interessante é que o bairro do Triângulo está interligado com a Madeira Mamoré, com o rio Madeira, até porque a estrada de ferro permeia todo esse rio Madeira, né? E o que eu recordo é que quando criança, o trem chegava à noite e já vinha pitando desde lá de Santo Antônio. Aí aquela zoada, pit, que era para as pessoas alertar aqui, o chegando. E a maioria das pessoas que trabalhavam na estrada de ferro Madeira Mamoré, morava aqui no Triângulo. Parece-me que era um dos requisitos da administração que morassem próximos, porque naquele tempo não tinha condução, não tinha meio de transporte. Então assim, aí o que eu recordo, à noite o trem vinha pitando e a gente corria porque meus tios jogavam o saco de carvão, de cupuaçu, tucumã, tudo isso que era para revender aqui na cidade. Ou seja, além de eu ser descendentes, meus familiares serem da estrada de ferro Madeira Mamoré, também os agricultores que eles tinham naquele tempo, hoje é fazenda, é sítio, era roça. O nome era roça. Então meus tios tudo tinham roça, meus avós tinham roça. Inclusive eu sou neta de um dos melhores plantadores de cupuaçu daqui, que é o Poço Doce. Também eu amocegava o trem, a gente amocegava o trem. Porque quando ele vinha chegando, ele já vinha reduzindo a velocidade. E também quando ele ia saindo, que nós moramos sempre aqui, a velocidade não estava ainda acelerada. Nós amocegávamos os trens, eu e uma colega minha, uma ex-cunhada minha que morava ali na frente, e a gente amocegava o trem. Então assim, a estrada de ferro, ela é tudo. Ela é a história da cidade de Porto Velho. Algum tempo depois, na década de 80, quem lembra da passagem do trem é o Estevam. Quando ele buzinava já lá, um quilômetro e meio, já feitava para nós, e todo mundo já corria, na minha época, para ver os pessoal, para saber jogar rabombom. Nós, como era muito humildes naquela época, fazia isso com nós. Então era muito bom. Mas, antes mesmo de aproveitar esses períodos de infância mais atuais, a estrada de ferro já estava por aqui. Afinal, a construção foi iniciada em 1907. O professor e historiador Célio Leandro contou essa história em livro e destacou também a importância desse grande complexo para Porto Velho e para a Amazônia. Bom, então a estrada de ferro madeira de Mamoré, é bom que a gente saiba, é que é um grande empreendimento internacional. E se nós vivenciarmos o auge do ciclo da borracha, o mundo vinha para a Amazônia. Então a Amazônia tinha uma expectativa muito grande. Hoje, imagine isso aqui, mais de 52 nacionalidades vieram para construir o que nós somos hoje, esse complexo da estrada de ferro. E Porto Velho deve a sua existência exatamente a tudo isso. Porto Velho representa hoje exatamente essa diversidade que foi a construção da estrada de ferro. É comum você ver aqui em Porto Velho, ruas com várias religiões, várias pessoas de nacionalidades diferentes, que foi o início de nossa cidade. Esse grande mosaico cultural que esteve aqui. A estrada de ferro tem uma história bem marcante com a Amazônia, de modo geral. Ela vai ser construída para resolver um problema da Bolívia. A Bolívia necessitava escoar o seu produto, que era a borracha na época. Então o Brasil, em acordo com o que adquire o Acre, o famoso Tratado de Petrópolis, o Brasil adquire o Acre e se compromete a construir a estrada de ferro madeira Mamoré. De 1907 a 1912 foi então montado todo esse grande empreendimento, tendo Porto Velho como ponto inicial e Guajará Mirim como ponto final. E a partir daí então, Porto Velho vai se desenvolver nessa próspera cidade que temos hoje. Sabemos que aqui há mais do que escombros, há mais do que imagens, há mais do que fotos. Por trás disso tudo tem suor, tem vida de pessoas que construíram tudo isso. Então é importante que a nossa comunidade esteja presente, vivenciando essa história, conhecendo essa história, passar por essas ruas e acreditar que teve memória, que tem pessoas que estiveram aqui.